Olha só que casas lindas, coração. Todas 10, 20 milhões de dólares. Minha favorita é essa aqui, ó. Olha essa aqui, essa vila aqui. Só que já é mais cara, 35 milhões de dólares essa, mas... Não tá bem? O que é isso pra gente, né? Nós podemos tudo, a gente não tem limite. Olha... Ih, o que foi? O que foi? Não quer morar na Riviera Francesa, não? Eu acho tão chique, mas tudo bem, a gente pode escolher outro lugar. Uma ilha, uma grefa... Tony, eu não quero morar no exterior, será que você não entende? Não, eu não entendo, não. Você nunca gostou de viver no Brasil? Sempre odiou viver naquela pobreza, sempre se achou digna de viver aqui no primeiro mundo, não entendo, não. É diferente de se sentir exilado. Ah, mas isso é um detalhe de nada, Bárbara. Já pensou? O Otávio no internato e nós dois numa vila, só nossa. E depois dessa conversa de exílio é papo pra boi dormir, né? Eu sei muito bem o que é que tem lá no Brasil que tá te fazendo falta. Só que nenhum paraíso pode ser tão perfeito assim, tão completo. Caiu a ficha agora? O que foi, Bárbara? Você achou que ia conseguir se livrar de mim, é? Que é que eu, né? Palhaço, me solta, sai. Só que você não vai se livrar de mim nunca. Põe isso na sua cabeça, tá? Que bom, quando vai, se catarra. Vem cá, Bárbara, vem cá. Vai me deixar aqui nos braços da solidão. Oh, mulheres. Você não conseguiu dormir da noite? Não dá, Germana. É coisa demais na minha cabeça. Você vai contar a verdade pra Brita? Não. Agora não, Germana. Eu andei pensando muito, eu decidi não contar nada. Meu filho, quanto mais tempo você demorar... Eu preciso do Apolo. Eu preciso ser o Apolo. Eu não sei por quanto tempo, mas o Paco não pode aparecer agora. Só o Apolo pode fazer a justiça, Germana. Só ele pode vingar a morte do meu pai. Recuperar a fortuna dele que ele fez com uma vida dura. Por que sou o Apolo? Eu não posso te contar agora, Germana. Mas, por favor, confie em mim. Nunca duvide que tudo que eu fizer é pelo meu pai. É pra vingar a morte dele. Pra honrar a memória dele. O que você está planejando fazer? Confie em mim, Germana. Um dia você vai entender. Espera aí, Silva. Como é que é? É, me conta essa história direito. Ah, fala. Tô ouvindo. Você tá querendo me dizer que o Borja se matou? Que maravilha. Você tá entendendo como é bom ter amigos como o Borja? Porque ele fez o nosso serviço. Porque ele fez o nosso serviço pra gente. Entendeu? Olha, isso é melhor que um sonho, Silva. Acho que finalmente o universo tá conspirando a nosso favor. Mas também demorou, né? Silva, adorei saber essa história, tá? Fica ligado em tudo aí. Eu mantenho contato com você. Quer dizer que o Borja se matou? Parece um sonho, né? Não, é melhor que um sonho, Bárbara. Você sabe o que isso significa? Significa que a única pessoa que podia nos denunciar agora tá batendo o serviço pra São Pedro. Pra mim isso significa outra coisa. Significa que a gente vai poder voltar pro Brasil. É, mas nós não vamos fazer isso. Você eu não sei, querido, mas eu vou. E você não vai me impedir.